Todas as farmácias não querem que você saiba o que esse legume é capaz de fazer. Hoje eu vou ensinar um chá que vai acabar com todas as suas dores de coluna, hernia de disco, bico de papagaio e também, gente, dores no joelho, uma artrite, uma artrose. Então vamos curtir o vídeo, compartilhar, já me seguir que hoje você vai acabar com todas as suas dores. Mas antes, gente, eu peço você que já curta o vídeo, compartilhe, deixe seu mimo grátis e já me segue também. Gente, eu peço você que compartilhe para o Brasil inteiro, porque esse chá, gente, vai acabar com todas as suas dores. É o chá do quiabo, tá, gente? O chá do quiabo é o quiabo, uma colher de mel, 100ml de água, bota para ferver, coloque duas colheres de óleo de coco. Gente, você nunca mais vai sentir dores na coluna, uma artrite, uma artrose, tá bom? Se gostou da dica, gente, deixa nos comentários se você vai fazer esse chá ou se não vai fazer aí, tá bom? Compartilhe o vídeo, hein, gente?